Opinião por aqui, Geraldo, Geraldo Dantas, falando, na verdade, essa opinião de Geraldo, e eu percebo, pelo menos assim, pelas participações aqui, pelas reações na arquibancada domingo, que é meio que uma unanimidade ali na torcida do Botafogo. A galera não tá acreditando muito, não, que esse elenco, pelo que apresentou até agora, vai pro quinto jogo, né, então são quatro jogos que a gente usa como base pra os nossos comentários aqui, e aí os ouvintes também, claro, os torcedores do Botafogo, que ou acompanharam pela Tabajara, ou assistiram, ou foram lá pro Almeidão no último domingo. E aí a galera não tá muito crente que esse ano vai ser um bom ano, não. Pelo que eu tô vendo aqui, até a galera fala, né, rebaixamento pra Série D, teve ouvinte falando até rebaixamento no Paraibano. É, na verdade, há motivos pra que o torcedor esteja preocupado, né, são quatro partidas, sem vencer nenhuma, até agora, né, e não mostrando um grande futebol, é preocupante. É, agora, quando eles falam assim, eu não acho que é desesperadora, né, quando eles já estão aí, já nesse nível aí do desespero, e já prevendo uma terrível Série C. Eu diria que mesmo nesse Campeonato Paraibano, quando ele for avançando, o time do Botafogo não será esse. Já conversei, inclusive, com diretores, com o próprio técnico, já adiantou que estão no mercado, né, atrás de pelo menos, pelo menos, os três jogadores. Eles não falaram posições? Falaram um meia, um atacante, e eu acho que era um zagueiro. Não, um outro volante, um outro volante. Olha, o Botafogo precisa do que teve no ano passado, até um determinado tempo, precisa de um homem gol. Com certeza. Precisa de um homem gol, precisa do cara que mandou a bola nele, ele vai colocar pra dentro. É claro que a gente, por exemplo, o próprio Coutinho, ele teve um tempo de jejum e tal, isso acontece com os maiores goleadores do mundo, a gente já viu, né, todos esses goleadores tiveram os seus tempos ali de jejum. Mas precisa de um cara de confiança na área, aquele cara que você vai cruzar uma bola, que você vai fazer um lançamento, e ele vai levar perigo. A preço de agora, como eu disse, é claro que os nossos comentários são baseados nesses quatro jogos, talvez ainda seja um recorte pouco, e pode ser que os que estejam aí, sejam depois esse homem gol, o Thiago Reis mesmo, pode ser, ou outro jogador. É um cara que mostrou se for acionado bem, ele sabe. Exato, então assim, pode ser que isso mude, e já tem essa pessoa no elenco, mas a preço de agora, a gente não conseguiu ver ainda. E aí, se eles estão em busca de um atacante, talvez eles tenham essa mesma opinião. Exatamente, ele também quer um de beirada. Ele também quer um de beirada, deixou bem claro isso. É um ponta. Agora, pra o Campeonato Brasileiro, eu acredito que terá aí pelo menos mais umas cinco contratações. Por que que acontece isso? Por que que esses times não começam logo forte no começo? Porque os grandes campeonatos estaduais, como o Paulista, Carioca, enfim, onde tem um patrocínio muito alto e tal, então os times são ajudados pela federação, entendeu? E tem, por exemplo, o Paulista, se não me engano, o time daquele recebe dois milhões da federação pra poder fazer o seu time. Então, eles pegam todos os bons jogadores que não estão entre os grandes ali, mas são bons jogadores, e aí todo mundo quer estar no Paulista porque é a vitrine. Quando termina o Paulista, várias daquelas equipes não vão disputar outras competições, né? E aí esses atletas ficam à disposição e com um preço muito mais barato. Porque não adianta, por exemplo, o Botafogo, o Campeonense, fazer um leilão nesse momento porque vai perder. Não tem condição de oferecer salários que estão oferecidos lá. Então, por isso que toda vez, observe que quando o Botafogo vai começar a Série C, começam a chegar os reforços, que é justamente quando tem terminado os campeonatos estaduais. Então, eu também acredito que esse ano vai ser a mesma coisa. Quando chegar a Série C, aí o time do Botafogo será um time mais forte. Não será esse, né? Agora, como o problema está agora, a gente está comentando aqui, né? Nesse início da temporada, também para o Paraibano, o Botafogo já vai contratar, porque está vendo que esse time que está aí, assim como o torcedor está dizendo, não é time para ser campeão, não. Tem que realmente mudar alguma coisa. E assim, a gente viu o quanto foi complicado. O Botafogo, ele realmente quer esse título, até pelo jejum de anos, né? Que ganhou em 19, né? A última vez. Por isso, e pelas garantias que ser campeão dá, como, por exemplo, a vaga direta na Copa do Nordeste. Hoje o Botafogo não... Hoje, este ano, né? O Botafogo não vai disputar a Copa do Nordeste, porque foi vice-campeão, teve que disputar a pré e na pré caiu. E isso vai impactar, já está impactando diretamente nas finanças do clube, né? A gente sabe o quanto, a gente já comentou aqui, o quanto paga bem a Copa do Nordeste. O Botafogo já ficou de fora, vai disputar a Copa do Brasil. A expectativa é que passe nos três primeiros jogos, né? Que nessas três primeiras fases aí da competição, para que possa arrecadar um bom dinheiro. Mas é como o pessoal até comentou ontem, a preço de agora, a gente, obviamente, não está aqui para ser os mensageiros do apocalipse. Mas, assim, realmente, esse time do Botafogo, pelo que apresentou nos quatro jogos, ele gera uma desconfiança para a Copa do Brasil. Com certeza. Embora o Botafogo esteja num pote que, entre aspas, o favorece, porque pega equipes, entre aspas, mais fracas. E eu coloco aspas mesmo, porque a gente sabe que quando a bola rola, é outra coisa. E a Copa do Brasil é rainha, e a gente vê times mais tradicionais, com mais camisa, com mais peso, sendo eliminados por times que não têm tanta tradição. É o campeonato que mais... Toda Copa do Brasil sempre tem essas histórias. Sempre acontece. E aí, não dá para dizer que o Botafogo já entra como favorito, independente da lei do adversário. Então, tem que realmente se preocupar e fazer algo, porque já ficou fora da Copa do Nordeste. ficar fora da Copa do Brasil seria um desastre financeiro, muito grande, para a equipe do Botafogo. E ia diminuir bastante a capacidade de investimento do clube para a Série C. É, porque a gente vê, no ano passado, o Botafogo não disputou a Copa do Brasil, mas estava na Copa do Nordeste. Então, assim, não ficou tão ali... Não foi tão... Foi difícil financeiramente, mas tinha uma outra coisa. Aí, já ficou fora da Copa do Nordeste. Cara, se cair no primeiro jogo da Copa do Brasil... Aí, paciência, fica na faixa dos 700 mil e cháu. Que é muito pouco. Complicado. Pois é. Para se montar um pontinho para a Série C. Deixa eu trazer aqui o nosso amigo...